Amigos e amigas de Capinópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, eu manifesto meu apoio e peço seu voto para a vereadora Luciene Miranda, 7711. A Luciene é dentista e tem um projeto com uma característica de solidariedade que é o empréstimo de aparelhos ortopédicos sem ônus para a população quando precisam, como as cadeiras de roda, andadores, botas, muletas, tipóias. E na Câmara Municipal ela vai potencializar esse trabalho institucionalizado como vereadora. Então no dia 15 de novembro peço seu apoio e seu voto para a vereadora Luciene Miranda, 7711 e vamos juntos.